Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Unibanco desacelera concessões de crédito para conter a inadimplência. Pois é, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. São Paulo, o Itaú Unibanco, Tube 4, está desacelerando concessões de crédito após forte alta liderada por linhas de maior risco no primeiro trimestre, incrementarem suas margens, mas também as provisões para as perdas esperadas com a inadimplência. Perspectivas não são boas olhando para a frente. A gente tem sido muito proativo na redução nos ajustes de concessão. Disse na segunda-feira o presidente executivo do banco, Milton Malu e Filho, durante a teleconferência com analistas sobre o resultado do primeiro trimestre. Linhas como cartão de crédito, mais 41,5%, crédito pessoal, mais 26,8%, e para pequenas e médias empresas, mais 29%, lideraram a expansão de 13,9% em 12 meses até março da carteira de empréstimos para 1,03 trilhão de reais, surpreendendo o próprio banco. Por um lado, essa expansão faz as margens com clientes evoluírem em 23,9% no ano a ano, para 20 bilhões de reais, refletindo também o efeito da alta do juros sobre os passivos. Mas, por outro lado, o índice de inadimplência subiu 0,1 ponto percentual na base sequencial 0,3 ano a ano, a 2,6 tendência que deve se prolongar ao longo de 2022, segundo o Malu e levar o banco a ampliar a provisão para perdas com calotes em 69,5% no comparativo anual. Esse conjunto levou o Itaú a um lucro recorrente de 7,36 bilhões de reais de janeiro a março, 15% maior no comparativo anual. Mas, em linha com a projeção média de analistas consultados pela Refinitiv, de 7,35 bilhões de reais. Analistas apontaram que, apesar da piora da qualidade da carteira, o Itaú fez o melhor do que os rivais nesse item. Mas o resultado também foi beneficiado por fatores como o crescimento de seguros, que ajudou a receita com o serviço da instituição crescer 9,6%, enquanto as despesas administrativas evoluíram 3,8% em nível inferior do que o IPCA no período de 11,3%. Eduardo Rusman e da equipe do BTG Pactual, BPAC11, consideraram o resultado em linhas como esperado e mantiveram a ação do banco como uma das preferidas do setor Brasil. A avaliação similar veio do George Friedman e equipe do CIT, que reiteraram a recomendação de compra para o papel, apesar do lucro do Itaú ter tido também a ajuda de pagamento de menor alíquota em imposto. Ainda assim, em outubro, dia forte, volatilidade da Bolsa, a ação do Itaú caía 1,5% a 13 horas e 10 minutos, horário de Brasília, enquanto a Ibovespa cedia 1%. O grupo manteve suas projeções de desempenho para 2022, mas Rui defendendo que a política de guindance deve ser coerente. O resultado vem após o rival Bradesco, BBDC4, ter anunciado semana passada aumento de 4,7% do lucro no trimestre sobre um ano antes, refletindo maiores receitas de crédito e controle de despesas. O banco também revisou várias de suas premissas e resultados para o ano. O Santander Brasil havia anunciado no final de abril lucro trimestral de 1,3% maior, mesmo após as provisões para perdas com empréstimo avançarem 45,9% no período. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, eu fiz uma live aqui, essa live falando do Santander, referente à retenção de crédito, que ninguém está conseguindo nada com o banco. Uma minoria consegue, a maioria não consegue. Fizemos uma enquete onde tivemos mais de 50% das pessoas sem crédito nenhum com o Santander. Agora vemos o Itaú com a situação de segurar, reter o crédito devido à alta da Ad Plesser. A provisão de devedores duvidosos, o PDD, uma alta referente às perdas. Conforme vocês veem aí, o Itaú deve elevar o banco a ampliar, no caso, elevar o banco a ampliar a provisão para perdas, com calotes em 69,5% no comparativo anual, né? Você imagina a quantidade de prejuízo que deve ter referente às perdas que o banco tem. Você imagina o banco, você observa, o banco oferecendo crédito fácil, cartões de crédito, chefe especial, empréstimos e tudo, e o cliente dando calote para o banco. Então, isso tudo, quando ele provisiona as perdas, ele também provisiona juros. Então, você observa que, se não existisse isso, com certeza, nossas linhas de crédito seriam menores. Mas, como as perdas são muito robustas no Brasil, acabam afetando aí os órgãos e os clientes que são bons pagadores e acabam recebendo aí um prejuízo do banco, que seria os juros altos. Quando eu falo isso, é porque o cliente que tem um score bom e ótimo, ele poderia ter uma linha de crédito saudável, com juros bem menores. Dessas que eles estão te oferecendo. Então, se você recebe uns juros aí de 3%, 4%, sendo um cliente ótimo do banco, poderia estar recebendo de 1,5%, 2%. Então, dependendo do cliente, o banco não consegue chegar a esse patamar. Eles oferecem juros abusivos, juros absurdos, para que o cliente realmente sinta-se, tenha ciência, se ele vai conseguir pagar ou não. E, muitas vezes, o banco acaba oferecendo uns juros absurdos, sabendo que o cliente não vai pagar. Como eu já mostrei várias vezes para vocês na live, você pegar, por exemplo, 300 mil e pagar quase 2 milhões. Juros fora da caixinha. Então, pessoal, o Itaú é mais um banco que vai segurar, frear o crédito agora. Se vocês sentirem dificuldade para conseguir aumento de limite no cartão, empréstimo, cheque especial, entre outros mais, é devido a esse efeito que está acontecendo aí. A inadimplência crescendo, as pessoas estão se endividando mais e as pessoas ficando sem controle financeiro. E aí você observa que, nesse vídeo que eu postei, onde mostra pelo quote, que as pessoas estão com 42%, quase a metade da população brasileira, estão aí descontroladas. Então, só para que vocês sejam conscientes, como que está andando o mercado referente à linha de bancos. Santander, Bradesco, Itaú, Cachacanã e outros mais, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Eduardo Branco, um grande abraço. Gabriel Ferreira, um grande abraço. Pablo Moraes, um grande abraço. Wagner de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.